Oi gente maravilhosa, ainda tô aqui na casa da Fernanda, ela tá arrumando algumas coisas ali, vou gravar pra vocês no assunto dia Também vou na casa da minha tia depois e continuar aqui mostrando tudo pra vocês, tá bom? Tô meio rouca porque a gente conversa muito e conversa alto, nem fizemos farra nem nada, é só de conversar mesmo Então relevem, então bora pra esse vídeo, tô aqui na área de churrasqueira deles Vai vir começar o vídeo aqui pra vocês, não esquece de deixar o joinha e me acompanhar no Instagram Gente, tô fazendo stories por lá e não tô abandonando vocês, então lá eu mostro coisas diferentes daqui, tá bom? Pra quem gosta de acompanhar aí, sempre deixa o link na descrição também Fala oi gente Oi gente Oi gente maravilhosa Oi gente A gente fala diferente, eles falam gente maravilhosa É, então é, vamos almoçar agora, Fernanda tá arrumando uma carne ali do hambúrguer, né? É o hambúrguer artesanal que eu faço Hum, delícias Tô colocando tempero aqui É, e aí tem arroz aqui, acabando de fazer e vamos comer lasanha Olha que delícia, gente, coisa mais linda E eles fizeram no forno da pizzaria, Fernanda? Isso E você tinha explicado que fica mais molinho? A gente continuou fazendo forno elétrico, aí ele, eu nunca coloquei mussarela, porque eu coloquei uma vez só Aí ele ficou duro, assim, horrível Aí lá e fica molinho Agora eu coloco no forno da pizzaria, não, mas show de mussarela Nossa, olha o tanto comprimento, eu tô acreditando O forno da pizzaria é diferenciado É, não é só embaixo, né? Açaí fica sabor Deve que o nosso, se não expor que ele grill, fica melhor, mãe Grill é o de cima? É É, e o nosso tem o grill, o nosso forno elétrico, mas não fica igual Ah, então não é feio Então vamos comer Amor, põe aqui pra eu mostrar, pessoal Essa delícia Amor, amor, tô querendo pegar a forma também? Ah, que linda, meu Deus, e que cheiro Ai, muito bom Gente, tá tudo por embora, tá? Tá sentindo o meu cheiro? Tô Põe o tanto que o Fabiano, às vezes, é ruim de faro Mas tá muito cheirosa Que delícia Muito bom, gente, vou comer Gente, agora já é de noite por aqui, estamos aqui na pizzaria E o meu Fabiano tá ajudando eles a montar a caixa Ajudar não, eles estão fazendo a pizza, né? E a gente tá montando O Fabiano montou esse tanto aqui Uai, amor, montei mais que você? Ah, eu levei essa de play também Então, mas essa Isso aqui você montou e essa aqui eu montei Mas essa aqui você montou e essa aqui eu montei Foi mais que você É porque o Fabiano já foi montador de caixa Eu não sei se já tinha mais Enfim, agora eu vou colocar Essa parte aqui, que é a de cima Nessa aqui, que é a de baixo Tá? Vou fazer essa parte E eu tô aqui de fora, na parte fora da pizzaria A gente tá tentando ajudar pelo menos um pouquinho assim Pra não ficar parado e também não ficar atrapalhando isso Oh, damn Gente, a Cacá tá aqui fazendo os cílios da Nayara Fala oi Oi Oi, gente maravilhosa Ela tá aqui concentrada Oi, gente maravilhosa Ó, não dá noite pra falar Tá com isso aí agora, no bordãozinho Oi, gente maravilhosa E hoje já é o dia seguinte, gente Eu nem gravei nada Mas E a Cacá tá aqui Porque toda vez que eu vou no Beraba Tem que ser ela, né? Pra fazer meus cílios Vai de você Ela é incrível, maravilhosa Não, se você morasse em Nova Serrana Aí você já sabe, né? E aí eu ia falar todo mês Porque esse cílios dura muito Porque toda semana não precisa Gente, vou deixar aí abaixo Tá gravando, mano? Tá Eu não tô enxergando nada O contato da Cacá Pra quem tiver interesse For daqui de Beraba Ou quiser vir de fora também, né, Cacá? Nossa Eita O Fernando tá nervoso E aí eu vou deixar aí o Instagram dela E o WhatsApp Você tem o WhatsApp de trabalho, né? Tem Então eu vou deixar Pra vocês irem lá Obrigada de nada E a Lara tá feliz Por causa de quê? Que o notebook dela chegou Isso que ela falou Oi, gente maravilhosa Tá toda feliz E eu vou ali ajudar ela Que ela pediu ajuda Vem cá, mamadinha Vai, mamãe, vai Tá gravando? Tá Vem cá, Cacá Foto primeiro Vem Você vai tirar uma foto aqui Eu falei assim pra cheiro Que você tá perdendo as luzes Uai, ela botou eu pôo, uai Vai Tá bom, né? Chama ela Tia Você é a lindeza Vou tirar a foto, peraí Gente, a luz não tá muito boa Porque eu tô aqui fora Mas Foca nos meus cílios Foca na artista É Aqui é a artista Não preciso nem falar nada Porque olha aqui Não preciso falar Vocês tão vendo por si só E o amorzinho dela Tá ligando pra ela Oi, amor Ai, que gracinha Vamos gravar a ligação Tô brincando Gente, a gente tá aqui brigando agora Porque os homens não entendem Que minha é trincólita Não mesmo Mas deixa eu te falar Quem lembra que eu fui lá na casa da Cacá Ela não veio aqui só pra fazer meus cílios Ela que ofereceu pra mim Que eu já ia lá passear na casa dela Só que aí talvez ela vai sair amanhã Então não vai dar pra ir, né? É Os dias estão corridos Olha Eu amo ela, gente Ela é filha do Titião Pra quem não sabe A cara dele Né? Não, mas pior que a gente parece mesmo Parece Nossa, que beijo cheiroso Eu falei pra você que é o meu perfume Cheiro Não Ah, é Parece que o perfume passou pro cabelo Não é o cheiroso o perfume? É Não é mudando de assunto nem Aí estamos aqui fora tomando ventinho Sabe? Porque nós estávamos lá no quarto O quarto condicionado Calor Aí a casa tá toda calor Só o quarto que não E aqui fora, o quarto que não Deixa eu fazer a última propaganda aqui pra minha prima Ela colocou esses cílios em mim E diz ela que fica 40 dias Se a gente cuidar bem, gente É muito tempo Olha pra vocês verem Muito bom E ele não tem manutenção Então pra quem for aqui de Uberaba Já procura ela, tá? Eu deixei aqui os contatinhos aqui abaixo Porque eu nunca tinha visto Tipo, os cílios sem manutenção Que dura 40 dias, gente É maravilhoso Incrível, né? Mas bora ali Ver o que eu vou fazer agora Coloquei umas toalhas aqui Hoje, ó Lavei ali no tanque Na mão E gente, é tão calor Mas tão calor aqui Que eu coloquei as encharcadas aqui Olha aqui Tá sequinha já Lógico, eu coloquei De dia no sol Mas se fosse um tempo mais fechado Ela ia estar molhada ainda E já tá sequinha Um cheiro mais bom de amaciante Eu comprei, tá, gente? Amaciante Aquelas, né? Explicando, né? Porque eu não gosto de ficar, tipo Aproveitando os outros Então eu comprei pra usar o meu Porque eu já tô aqui na casa da Fernanda Ainda dá prejuízo nessas coisas, né? Eu comprei um E quando foi embora Eu deixo ele aqui pra ela Pra ela usar E ela gostou muito do cheiro dele Acho que eu nunca tinha usado dele O Fabiano foi na rua Mais tarde Mais cedo A hora que eu tava fazendo os cílios, né? Que a Cacá tava fazendo os cílios em mim E ele arrumou a chave do nosso carro Que a chave do nosso carro tava Rebrincando com a tia Fernandinho Oi Vamos falar oi aqui pro pessoal Fala oi pro pessoal Faz assim, ó Faz Ai, que lindeza A Tiffany Você tá brincando com a Tiffany? Faz assim, ó Faz Faz assim Ai, que fofo O meu dedo Fofinho Ele é muito fofo O que eu tava falando? Ah, que a nossa chave tava sem alarme A chave do carro Ai o Fabiano saiu com o Lindomar Que o Lindomar foi arrumar outras coisas E ele saiu e arrumou Agora tem alarme Que é um perigo, né gente? E aí Alguém trouxe esse bolo Não lembro se foi o Fabiano Quem que trouxe Comprou um bolo de chocolate E agora eu vou comer Café da tarde e de noite Porque antes eu tava fazendo cílios, né? Ó, que delicios Bolinho de chocolate Tão cheiroso Com o meu pedaço E tem cobertura E tá bem escurinho, ó Deve ser Com cacau, sei lá Bem bonito Quem gosta de bolo de chocolate Comenta aí Oi, gente Dia seguinte por aqui Olha que tirar a mão E outra Estoura tudo E já vai ser o terceiro dia, né amor? Porque a gente tá gravando o mesmo vídeo Mas é porque a gente nem tá gravando muita coisa A gente tá curtindo com eles Sempre conversando Então tem coisa que nem tem como gravar Nu Ela passou a esceleradona Quebra-mola Ela foi fechar a porta Ah É, a Fernanda tá aqui na nossa frente Ela que tá dirigindo agora Passou a quebra-mola A esceleradona Por isso eu tô falando Mas enfim A gente tá indo sair agora Vamos na casa de uma prima minha E no serviço de uma outra prima minha Pra mim ver ela Porque tô com saudade dela Ela vai no serviço primeiro, né? É, no serviço primeiro Eu falei na ordem errada E é isso Vou levar vocês Não sei se eu vou gravar lá Mas eu vou levar vocês Tá sendo muito bom, né amor? Lá na casa deles E nós dois tá de cinza Eu nem vi Mas você que me copiou Porque você vestiu depois Isso aí Copia no outro Né? Tem vezes que eu visto Nós temos cronita Tem vezes que eu visto Eu nem vejo Não é que nós vai sair Nós vem que tá igual É porque foi a primeira Que eu ouvi Você me aprendeu Assim que eu peguei Nem olhei cor Nem nada É, ele não olha não Gente, tem dia que ele sai Parecendo um periquito Não sei de onde que eu tirei Periquito, né? Mas enfim Parecendo um palhaço De tão colorido Tem vezes que ele sai com uma cor só, né? É, tem vezes que ele sai todo de vermelho Eu falo Não, amor Tem vezes que eu não deixo não Tem vezes que eu não vejo Não reparo, na verdade Agora tem outras vezes que eu vejo E eu falo Não, quer trocar isso ou isso Porque, meu Deus Que colorido Então bora lá, gente Com nós O que é esse o momento? O que? É tudo prima É tudo prima Irmã da Fernanda Flávia Flávia do Pinho Mário de Letrinha Essa aqui é a Sabrina Aquela é a Flávia Essa aqui é a Sabrina Gente Minha prima Acabei de encontrar com ela Oi, gente Tudo bem? E o que acontece? Na VK Sua mãe e seu pai Têm um lanche aqui, né? É Têm um churros Churros É, churros Negócio chave Churros pro primeiro Ó, chique, hein? Quase um gosto de churros Nossa, a Yara ama assim Qual que é o bairro aqui? Que é Prudente Moraes Pois é, aqui na Prudente Moraes Na frente da Top 10 É Trabalhei É, bora lá É, Uberaba É, Uberaba Minas Gerais Viu? Mas tá aqui bem no Pesado É, aqui é um povo de louco, gente Eles vão falar assim Se esses youtubers é tudo doido É tudo Novo Serrano Ó, eu tô correndo Mas esse também é tudo mais educado para Nascar Não é? Mas a Yara tá chegando aqui agora Olha que bonitinha ela trabalhando Oi Eu lavei o cabelo Eu lavei o cabelo Eu não comei Ela tá assim, você tá fresquinha Eu tô fedida Eu falei, é só laver o cabelo O churro por meio O churro por meio Aí a primeira da área daqui O churro é o telefone Saborum É, é o telefone aqui O telefone aqui, ó Você faz entregas? Não? Então não vai ter um nada Mas o telefone é para quem quiser Que pode operar aqui, ó Quiser saber onde fica o carro direitinho É só ligar Aí ela vai fazer o churro aqui, ó Bem gostoso É saboroso Como diz a Fernanda, né Fernanda? Saboroso É só bagunça que é para a minha mesa Não tem nem fogo Pô, eu tomo O povo tomou a mesa dela Tomou tudo, né? Já chega aqui assim, né? Doce de leite Olha lá Ela vai encher a Lior Um pouco no doce de leite Ah, não é chocolate Mas é doce de leite Ah, espolha aqui Ele escolheu o chocolate A tia falou que era doce de leite Ele olhou coloridinha Cadê os cinco reais? Tá bem Daniel Olha que chique, ó Bonito Você viu, Sabrina? Esse aqui é o tradicional Ah Nossa, sim Esse é o tradicional Qual que é o gourmet? Muito bem É Aqui lá pra mim Já tá gourmet Agora eu quero saber Os sabores que você tem Bom Acabei de tirar hoje O chocolate branco E a Nutella Agora só tem chocolate normal E doce de leite Tá E os recheios você tem? O que que é? É Paçoca Côte granulado E M&M Ah, tá Aí aqui, gente Ela abriu aqui, ó Pra nós ver aqui E ela vai começar a montar Os nossos aqui agora Aí eu pedi aqui, gente Um gourmet também Com chocolate Ela vai montar aqui pra mim agora E com a M&M Junto Humm, saboroso Você vai pegar de que, amor? Tradicional? É, aqui É, tradicional Aqui é coco E aqui é o que? Paçoca, coco, granulado e M&M Doce de leite ou chocolate? Doce de leite Vou querer tradicional, gente Porque eu gosto de doce Mas se eu como muita coisa de doce Eu fico repunante, sabe? É, daqui a pouco Então eu já comei o chup-chup Aí agora só o... É, mas eu já vi alguém Caçando água aqui É, né? Deixa eu tirar uma foto do seu Porque o seu tá bonito Não, tá muito bonito mesmo Aqui tá coloridão Já tem o Instagram já? Qual que é a Sabrina? Essa Sabrina que está É shoesgourmet Ela vai conferir Gourmet É Mas eu falo o jeito que escreve Esse que é o Instagram? Shoesgourmet Underline 2022 Gente, pra ela seguir É porque aqui não tá pegando internet Por isso tá carregando Gente, para de bobagem Olha o meu chup Ah não, vocês não deixam Não, peraí Estão pensando merda Eu vou mostrar também não Olha gente, os shoes O meu tradicional E dele o gourmet Fica bonito Vai comer Eu não vou mostrar comer não Vai ficar uma... Saboroso A Fernanda... A Fernanda rachando o bico Saboroso Agora pediu de paçoca Isso aqui? Ah tá Imaginente Tá certo E ela é a filha da Flávia Não parece, né? É mesmo A gente tem que ir A loira do loirinho Ah e essa aqui que é a Flávia Gente, ó O Dudu falou Dona do... Ela é filha da Flávia Ninguém nem falou Ele é o esposo da Flávia É, o Dudu Dudu E o Sá 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 Daniel e o Miguel Olha que o bom Olha os filhos Olha que lindezes A gente vai dar um cabalho Esse aqui é o cabalho Esse é o cabalho Olha lá o de lá O loirinho também E o de cá é branquinho A Lara tá aqui acabando dela já, né? Olha lá como é que ela não é doce A Lara parece uma formiga Eu gosto mais de churros Gente, olha que bonitinha A Flávia limpando aqui Olha que gracinha Que brilhante Ela é... Olha lá Brilhando o negócio Misericórdia Que lindo É o misericórdia Que linda, gente É A minha família é muito empreendedora, né? Vocês viram É gente que faz cílios É gente pizzaiola É gente Agora que vende churros É gente youtuber, né? É gente vendedor É a Erika que vende tudo Ah é, tem a Erika também Que eu vou na casa dela agora Daqui a pouco, gente Que orgulho, olha isso Tá lavando o lugar Nem tá sujo É, tá limpinho E ela tá lá falando Deixou nem um pingo de lixo aqui não, ó Ela traz a água pra lavar o negócio É demais, não é? Que gracinha Que gracinha Vantai de apertar O que que você foi aprontar? Eu sim Eu não sei o que que é Ah, não Que fofinho Aonde você foi comprar isso aqui, amor? Que que é isso aí? Na sua mão É uma sacolinha É que ele tá escondendo um negócio Olha que bonitinho, gente Agora ele tá tentando ser romântico Mas que não era não Obrigada, amor Tô sem sinto rapidinho Só pra mim aproveitar a luz aqui, ó Do flash Só pra falar um negócio pra vocês Tá mandando reto aqui É O Fabiano foi ali A Fernanda mostrou lá no vídeo dela Claro que vou deixar aqui o link do canal dela Na descrição E mostrou lá no vídeo dela Como que o Fabiano fez Ele deu a volta Pra ir lá comprar uma flor pra mim A floricultura tá na nossa frente Ele deu a volta pra mim Não ver que ele tinha ido lá Ele saiu Falei, amor, onde você vai? Ah, vou ali rapidinho Aí ele foi E voltou E deu a volta de novo E eu não vi que ele tinha ido na floricultura Ah, que é fofinho Né, amor? É, amor Ele tá ficando carinhoso, gente É romântico Carinhoso não Carinhoso ele é Mas ele tá ficando romântico Ele não é romântico não Mas é porque ele sabe que eu gosto de flor Aí eu fico assim Ele não me dá uma flor, não sei o que Agora tá ficando mais Aí eu amei a flor A rosinha Ó, que minita Uma rosa Com cabinho Ó, que minita Agora nós estamos indo Não, pra você ver aí o GPS Agora a gente tá indo Na minha prima A Erika Ela também é empreendedora, gente Ela vende um monte de coisa Ela vende coisa de cama Ela vende avonatura Sei lá o que mais Um monte de coisa Já comprei perfume com ela Há muito tempo Uso e amo E... Bora lá Vou gravar ela pra vocês também Porque eu sei que ela gosta de aparecer Quem eu não sei Quem eu não... É, quem eu não sei Eu falo, ó Vou ver se a pessoa quer aparecer Se não, não grava Eu entendo o respeito E ela eu já sei Cheguei aqui na minha prima Que eu falei pra vocês Que eu vim Olha só ela Vem cá Oi, gente Maravilhosa Ela é autônoma Ela já sabe a gente Maravilhosa Claro Pois é E eu tava olhando aqui Umas lençóis Esses que são lençóis, né A coxa e lençol E pra mim comprar Gente, ela vende Ela vende... Oh, eu tô falando Minha família Tava falando, pessoal Minha família é toda empreendedora Empreendedora Porque é gente que vende um monte de coisa É só Natura Boticara Bom Tudo pouquinho De tudo pouquinho Vou deixar o Kiko Contar a tela aqui embaixo Pra quem quiser Comendar Já Eu comprei o perfume Da Crisca Você tem daquele? Não tem não, né Acho que tem Foi o Crisca? Foi o Crisca rosa Grande Que tem uns grande e um pequeno E eu tenho dele até hoje Só que tá acabando Eu gostei muito Inclusive eu passei ele hoje É, eu gostei muito dele E eu não achei que eu ia gostar tanto Vou mostrar pra vocês o negócio Sim, ó Não era não, né Ixi, eu não lembro Eu sou ruim pra lembrar Ó, gente O estoque dela aqui Ó, que coisa linda Tá muito mal arrumado Eu tenho isso aqui, né O Lily Ih, que mal arrumado Imagina se tivesse arrumado É arrumadinho Tá mesmo Tô precisando dar uma ajeitadinha É um pouquinho de Avon Um pouquinho de creme Boticário Aham Você entrega aqui em Uberaba Se alguém quiser? A Natura entrega até em... De fora Em qualquer lugar De Minas Gerais Do mundo inteiro Do mundo? Aham, é Então Entrega em qualquer lugar Agora o Boticário não O Boticário é só aqui mesmo Só com você aqui, tá? Aí tem até um link Depois Se você quiser deixar lá um link Ah, sim Tá, depois você me passa Eu vou deixar na descrição do vídeo Pode ir e conferir, gente Que tá aí Olha aqui que tanto de coisa Tem várias promoções Na semana do consumidor Com tudo 50% de desconto Tá muito, muito bom Ó, tem perfume de homem também Um monte de coisa Desodorante É que isso aqui parece perfume É Agora as coisas de cama Tem coxa Lençol que eu tava escolhendo o meu ali Depois eu mostro pra vocês O que eu escolhi Que eu vou comprar dela Capa de colchão Ah, capa de colchão também Muito bom Esse aqui é o lençol de solteiro Tá com muito pouco Cortina também Ó, certinha bonitinha Tem até o varão também Já vai com o varão Ó Ah, tá Tem muita coisa, gente Quem quiser é só vir aqui escolher, né É Olha, gente, a gatinha dela Eu conquistei ela Mas ela tá querendo morrer É que vem cá Na cara dela, amor A gente fala, tipo, para Para, para Banguela, você conhece? Banguela? Você conhece o Banguela? Não Você conhece o Banguela? Você conhece o Banguela do filme? Não Tão pretinhos, olha lá A cara dela Igualzinho o Banguela Você nunca viu, não? Não Depois eu vou pesquisar Depois você pesquisa a cara do Banguela Para você ver Preto e dos olhos amarelos Só que ele não tem dente Aham, e ela tem Ela tem Gente, é Ela falou assim Que ela não vai como qualquer pessoa E ela veio comigo Ela nem veio comigo Eu chamo ela não E ela veio Eu tenho um imã Para cachorro e gato Você não tem noção Eu não pego esse amor Eu amo esse também Mas é que ela tem com a minha cara Porque tem uns três meninas E as vai neles Porque tem uns que é mais arisco, né Uhum E ela tá aqui tentando Me vender todos os negócios dela, gente Tô brincando Alguma coisa eu vendo Não, mas isso aqui você já vendeu É, uma coisa, então tá bom Mas é que eu tô experimentando os perfumes É Quem sabe mais uma, né Vai que pode Vai, né Tem que oferecer Porque se não vai Claro, uai Que vendedora que eu sou Me deixar levar só uma coisa Não pode não, uai Nos cursos aprende do jeito, né Olha que o cliente Você vê que o cliente vai levar um Ah, tem isso aqui também Ai, tem isso aqui Eu não fiz curso não Isso aí vem de... Como é que fala? De varrida mesmo? É o bom A minha mãe, nossa, ela sempre gostou de vender, né Então eu acho que a minha família inteira é boa de venda Aham Sem que assim, não é boa não É feio, né Pra que eu soube É um dom mesmo É cujo a gente tem esse... É bom, eu adoro É Igual aquele dia lá Eu nem tava na intenção A hora que eu senti Falei, hum, é muito bom Vamos com Às vezes você não tá com vontade, né Mãe tá Não, vamos com vontade É, você sente A gente sente que leva Então agora assim, ó É perfume diferente Já passou-se um tempo Olha quem chegou aqui Ótimo Eles estão aqui E aí a Erika tá aqui tentando vender todos os produtos dela pra nós Já vendemos Já vendeu uns 30 pra mim Então, nunca vi A gente compra um, ela faz você comprar 10, mas Não, eu não comprei 10 Eu, não, mas deve ter quase 10 ali Daqueles contando os vídeos Ah, 10 10 Depois eu vou mostrar pra vocês Ela conseguiu, viu Aí agora tá mostrando os perfumes Se ela conseguir vender uns, ela fica rica Porque eu, o perfume cá, viu A cara fica rica Você falou que eu não entendi Falei, se ela conseguir vender um monte, ela fica rica Porque eu uso perfume Claro Na perfume eu entendo Perfume é caro Vou ficar rica o Boticário 15% Não fica rica nada Não, mas E você tá ficando só o Boticário? Então Ah, mapeona Essas coisas vai barato Vai barato Se você ganha É a comissão menor É que é um produto muito bom Que já se vende sozinha É, o nome, né É, não preocupa muito Mas o Boticário é muito bom mesmo Mas os perfumes é muito cheiroso Já passei uns 3 aqui no braço Mas os perfumes hoje eu não vou levar Só se eu apaixonar demais Ai sim, aqui é maravilhoso Você gostou do cheirinho O Fabiano gostou Maravilhoso Olha essa galera boa vendedora Não, mas eu não apaixonei Saboroso Saboroso Não, ele dá água na boca, sinceramente Olha o que você cheira Olha o que é bom É bom mesmo Maravilhoso Olha só essa janta É, linguiçada Nome novo agora Arroz com linguiça Aí eu falei que ficou parecendo alinhado, né Ficou bonito demais Aquela que adorou a cebola Fritou a linguiça E ficou muito bom Muito bonito E parece que tá muito gostoso Então vamos comer Ah, com ervilhas frescas, gente Frescas igual o Breno Ai, ai Cadê o Breno? Ele vai querer aparecer no meu vídeo? Cadê o Breno? O Curiri, Breno? Você vai querer aparecer no meu vídeo? Pode ser Ó, fala oi aqui pro pessoal Oi Gente, ele é o marido da Erika Oi Jóia Fala, menino Eu tô nervoso Ah, esse aqui é o Breno me imitando Eu tô nervoso Vai, o último é muito legal Vai, vai, vai Oi, tudo bem? Vai, vai Isso! Agora fala pro pessoal que você não é gay Gente, não tem nada disso Eu não sabia Eu sou homossexual, né Meu Deus Gente, ele é meu primo, filho da Erika Tudo bem, pessoal? Fazer uma gracinha aqui pra nós É Ah, Rafa, vem falar oi pro meu vídeo Oi Essa é a Rafa, filha da Erika, minha prima Né, o seu cabelinho tá no lugar Tá suada, menina? Tá brincando? Olha a sardinha dela Que coisa mais linda Ai, que gata Mostra aí Ô, você tem que fazer esse negócio Fazer um reels e pôr no Instagram Você vai viralizar também Faz um vídeo dele depois Faz um Instagram É Então, tinha que falar no meu vídeo Falou 30 vezes Oi Deixa eu entrar em lá uma coisa aqui Diga Qual que é a sua reação de você ter um filho heterossexual? Muito triste Ele deve saber Muito triste Heterossexual? Ah, não Gente, ele falou nem sei o que é isso Tá muito triste Tá liando H2O Seu filho bebe H2O? Não Não Você é heterossexual? Ah, tá Só vai ouvir Que nome, né? Hêtero Você é hétero Você é hétero Você não aceita, não? Sei que você sabe Agora vai ficar te zoando Ai, meu Deus Amor, dá o seu depoimento aí Depoimento Eu até sei que vai falar Eu sou burro Pera aí, gente Que eu só comi arroz até agora Deixa eu comer uma linguiça aqui Ah, é Ai, que gosto É linguiça com peco Ou outra Olha se você vai gostar Ai, que gato Então Aprovado ou reprovado? Nossa A Erika Eu quero escutar Ele vai esconder debaixo da mesa, gente Ah, não E aqui não tem mesa Amor Vai dar um mergulho? É Mergulha pro cinto aquário no chão Tá muito bom Saboroso 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 Ah, a Fernanda vai amar Vê nós falando Ah, mas lógico, tá perto de mim Sendo falar que tá saboroso Né Apanhar, amor Não, mas essa comida tá num cheiro, gente Do céu Com certeza tá saboroso Vou lá comer Nada vai experimentar agora Já tá gravando mesmo? Tá, tá gravando Absoluto Tá só canceladinho Muito bom Nossa Olha o cara da Erika Eu não tô confiando em mim Não, eu tô confiando Não, eu tô com medo Tô assim, ó Sabina, é verdade? É verdade ou não, Sabrina? Pra falar, Sabrina Pra falar E a cara da Sabrina Não ficou bom Eu sei Nossa Segura É, ela é, ela tá com a carinha lenta Ela tá com a carinha lenta Ela não tem calor Ela tá machigando, coitada Você pergunta, é logo Ela tá machigando Gente, eu nem espero assim Gente, eu nem espero assim Eu só não queria que deixe vocês com fome Nem tá Nossa, então Preparou esse banquete Tá muito bom Tá muito gostoso mesmo Mas vou falar uma coisa Tem dedinho seu aqui Por isso também tá bom Também, não é não? Ah, não, é Sempre tem, né? Pois é Passar alho, cebola, né? Pois é, ué A época não gosta de ficar Passando alho, cebola Não gosta de jeito Sem conta Mas é esse mesmo, né? O casal é assim, né? É, um ajudando o outro, né? Na cozinha, ela tá Tá com o botão Ainda mais eu E a época tem 300 filhos, né? Ai, gente, falta um aqui Pra mostrar Gente, chegamos aqui na Fernanda Já, já tomei banho E vou mostrar pra vocês As coisinhas que eu comprei Já tirei tudo da embalagem Olha só Comprei esse esmalte aqui Com um brilhinho vermelho Depois vou passar por cima desse aqui Porque já tô ficando feio Esse aqui é em gel, né? O esmalte em si Aí eu vou passar em cima E quando eu chegar na Fernanda Eu tiro Vou no manicuro pra tirar Com a lixa própria Aí tem esse aqui, ó Da Natura Una E olha, ele tem uns brilhinhos Tipo fruta cor Muito bonitinho os brilhinhos Aí tem esse branco Esse branco eu já tenho ele Aí eu peguei outro Porque eu vou usar Aqui não é esmalte Parece muito esmalte, né? Mas é um batomzinho diferente Vou olhar pra mim Aqui é um batom marrom Ó Bonito, mas não fica tão forte assim Fica mais claro Olha esse aqui que legal Eu não sei como é que chama Mas achei bem diferente Tem uma espuminha aqui, ó Olha Muito diferente Ele é vermelho Não fica escurão também Achei legal E isso aqui, ó Que já é antigo da Avon Fernanda tava falando Nossa, esse negócio é antigo e tal E é um base pó junto Deixa eu abrir E aqui A gente já meteu o dedão aqui Que na verdade A Erika Colocou o dedo Pra ver se é a minha cor Mas se não fosse Minha cor Ela ia ficar pra ela Que seria mais forte Aí também a espuminha Aqui de baixo, ó Muito bom Aí eu trouxe Aí também essa Esponjinha que vocês estão vendo Muito bonitinha, gente Olha lá Formato de limão siciliano Olha que gracinha Modesto Muito fofinha Aí Eu fui em dúvida Se eu trazia tudo isso E também o lençol Não vou mostrar o lençol Agora que tá lá no carro Mas depois vocês vão ver Lencados que acompanham Os vlogs, enfim E vocês viram lá Eu mostrando também É aquele vermelho Com Não sei se é rosa Enfim É o que tem detalhes vermelho Aí a Erika falou Que se eu trouxesse tudo Ela ia me dar Isso aqui de brinde Não, na verdade Ela falou que isso aqui Ela ia me dar de brinde De qualquer jeito Mas se eu trouxesse tudo Ela ia me dar isso aqui De brinde, ó Porque eu falei Que às vezes eu tenho problema Com espinha E ela falou que isso aqui é bom Aí a hora que ela falou Que ia me dar esse de brinde Eu falei Oxe Sabe vender mesmo, né Aí me conquistou Me convenceu E eu fui Trouxe as outras coisas tudo E ganhei isso aqui Já lavei o rosto hoje com ele Depois Conto pra vocês Se eu gostei Se foi bom mesmo Pra espinha Vamos ver E ela dava nessa caixinha aqui Eu e os outros Eu tirei tudo dessa caixinha E esse aqui É uma máscara pro rosto Nem ela sabe como que ele é Que ela é Isso aqui Depois eu vou usar Ai, gente Como sempre Eu tô aqui espirrando, né E olha Falando da espinha Tô com essa espinha aqui Tem vezes que eu tô sem nada De espinha russa Tem vezes que eu Se eu fico ansiosa Nervosa Eu fico espinha E esse aqui Tá chegando o período Da TPM também Ó Tô no espelho aqui atrás Mas então é isso Vai ser a noite por aqui Espero que vocês tenham gostado Foi muito legal, gente Minha família é muito divertida Vocês viram aí Foi muito bom E não esquece de deixar o joinha Se inscrever aqui Se você for novo Novo por aqui E também me acompanhar No Instagram Que lá eu mostro coisas Em primeira mão Pra vocês, tá? Tchau, amor Tchau, gente maravilhosa Um beijo doce Tchau Ah, que maravilha Você assistiu o vídeo Até o final Muito obrigada Tem mais duas opções aqui Caso você queira assistir também Ah, e se você se inscrever Nessa bolinha Ativar o sininho Você recebe notificações De vídeos novos Todos os dias Aqui no canal, hein?